Pode vir, Anderson. Isso aí é essa. Pode olhar tudinho, Anderson. Pra aí. Aqui. Aqui o quarto tá todo sujo. Tudo proveniente dessa poeira, né? É, sofá, tudo. A cama todo cheio. Pode olhar que tiver mentira. Que a gente limpa, mas não adianta. A cozinha. Trabalhar aqui a cozinha. Pra aí. Que condições. E só foi hoje? Foi, só foi. Eu já tirei já duas vezes. Aí de manhã. E agora de tarde. Agora a gente come com areia. Almoça com areia. Com tudo. Janta tudo aqui. Filma mesmo. Bota pra fuder mesmo lá na rádio. Amanhã. Olha a casa da minha. A casa tá pior. Eu tô com cansaço. Menino doente. Meus meninos. Pera aí, menina. Vamos fazer isso. A gente tem que abrir fogo. Isso agora. A gente tem que abrir. Oxe. Vai em casa eu não limpo mais, não, rapaz. Fazendo até... Peração. Olha a água aqui, a água. A água que a gente tá bebendo. Aê. Vem aqui, come aí. Bota a água. A gente tá difícil. Tá com criança. Você já sofre com esse problema quanto tempo já? Eu? Eu? Eu faz 40 anos que eu moro aqui. Nunca vi desse jeito não. Aí ficou de jeito. Faz quanto tempo? Mês? Olha aí. Olha. Muitos anos. Eu peguei. Muitos anos que eu moro aqui. Nunca vi uma poeira dessa. Faz 40 anos que eu moro aqui. Ternica, eu me casei. Nunca. Agora eu vou fazer uma situação dessa. Agora eu não perdoe. Eu tenho vergonha de Goiana. Eu sinto vergonha. Vergonha mesmo. É muito demais. Acho que essa criança tem vergonha. Eu sinto vergonha. Não, não, não. Nessa rua aqui, ninguém aguenta que nem eu. Aguenta mais não. Todo mundo. Ninguém tá merecendo. É horrível. É uma coisa que criança cansada. Moro muitos anos aqui. Eu não sei. Obrigado.